Olá, boa noite! Começa agora o Informativo TV Ufima. Você vai ver na edição de hoje a eficácia dos produtos naturais para aumentar a imunidade. Alunos do curso de enfermagem da Ufima preparam cartilha com informações sobre prevenção e tratamento do HIV e a importância do sorriso em tempos de tristeza. Agora, no Informativo TV Ufima. Produtos naturais podem ser fortes aliados para combater doenças e fortalecer o sistema imunológico. Frutas e verduras podem diminuir a ida às farmácias. Além das medidas básicas de higiene, manter uma boa alimentação também ajuda na luta contra a Covid-19. Os especialistas afirmam que quanto mais colorido for o seu prato, com uma variedade de saladas, melhor para a sua saúde. Alguns alimentos, eles contribuem, alguns alimentos associados, eles contribuem para o bom funcionamento da nossa imunidade, do nosso sistema imune. E nesse período é interessante a gente colocarmos isso com mais frequência. A dona Eunice conhece bem os benefícios de uma alimentação saudável. Ela nos conta que o interesse pelo assunto surgiu da necessidade que ela teve em fortalecer o sistema imunológico dos três filhos, que adoeciam muito quando eram crianças. A dentista, então, começou a estudar a medicina natural e se apaixonou pela área. Tanto é que montou com a família um restaurante vegano e uma loja de produtos naturais. Ao longo dos anos, a família adotou diversos hábitos para melhorar a imunidade, como a ingestão diária de sucos diferenciados logo no café da manhã. E algumas dessas dicas bem simples e fáceis para você fazer em casa, ela vai ensinar agora. Muitas pessoas têm uma imunidade alta, outras baixas e outras têm uma imunidade eficiente. É o que nós queremos todos ter, saúde e imunidade eficiente. E para tanto, eu vou lhes passar uma receita, uma dica espetacular. É o suco de um limão e daí você coloca 20 gotas de extrato de prócolis. Depois você coloca 5 gramas de glutamina. Você mexe muito bem e você toma. E você pode tomar logo cedo. Tanto vai aumentar sua imunidade, como o seu intestino vai funcionar perfeitamente bem. E para finalizar, ela tem mais uma dica, um suco saboroso de manga com damasco. Como ela é feita? Muito fácil, muito simples. Apenas 4 ingredientes contando com a água. Uma xícara de água, alguns damascos, uma manga descascada, cortada em pedaços e congelada. Você bate no liquidificador. Depois que ela tiver toda batidinha, processada, você coloca aqui nesse copo e acrescenta uma gota de óleo essencial de gengibre. Aí sim você tem uma bebida maravilhosa. Essa tanto é saborosa, como é, deixa a sua imunidade muito eficiente. Doenças vasculares produzem dores, inchaço e muito incômodo. Mas neste período de pandemia também podem ser um fator agravante para os infectados pelo novo coronavírus. Segundo os especialistas, a Covid-19 deixou de ser encarada como uma doença respiratória para ser tratada como imunológica sistêmica. Isso porque, ao combater o novo coronavírus, o organismo humano pode desenvolver outras complicações pulmonares e vasculares. Por isso, as pessoas com tendência a complicações vasculares devem redobrar o cuidado para não contraírem a Covid-19. A Covid causa uma tempestade de substâncias inflamatórias. E essas proteínas inflamatórias acabam ativando os fatores da coagulação. Então, dá uma predisposição para essas pessoas a formarem trombos dentro da circulação, que é a trombose venosa, ou trombose arterial. A trombose é a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Isso ocorre quando o fluxo sanguíneo é lento ou acontece alguma coagulação dentro das veias. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue, entope essa tubulação e causa inchaço, dor e vermelhidão intensa na região afetada. Segundo estudos desenvolvidos na Itália, 30% dos casos da Covid-19 podem ter associações com doenças vasculares, como a trombose. A cada 10 pacientes que internam, que precisam de internação, são casos moderados a graves. Desses, 3 provavelmente podem apresentar um cadro de trombose, de efeitos tromboembólicos. Esse trombo pode se alojar tanto na microcirculação, que são aquelas microtromboses, ou mesmo até acometer vasos maiores, formando uma trombose venosa profunda ou até mesmo um tromboembolismo pulmonar. Para os pacientes que têm trombose e também estão com a Covid-19, a doutora Natália explica que o paciente deve ter um controle rigoroso de ambas as doenças. E cada paciente requer um tratamento individualizado. E mesmo durante o distanciamento social, o recomendado é manter contato com o médico. A telemedicina tem ajudado nesse contexto. Se você teve alguma dúvida, tem esse contato em que você pode tirar suas dúvidas, em que a gente pode esclarecer para o paciente e às vezes alertá-lo. Olha, esse sintoma é de maior gravidade ou não, esse sintoma é mais tranquilo, a gente pode ir acompanhando. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que o setor de serviços está sendo o mais afetado pela pandemia do novo coronavírus. Para a maioria dos empreendedores, um novo normal só no ano que vem. A crise afeta principalmente o setor de serviços, um dos que mais empregam no país. Até o momento, apenas 17% das empresas do setor conseguiram voltar à situação como era antes da crise. O levantamento, feito pela Fundação Getúlio Vargas na primeira quinzena de agosto, mostra que o setor de serviços é o que mais tem empresas com expectativas baixas quanto à volta da normalidade. 47% só vêem uma volta ao que era antes da pandemia a partir do ano que vem. Por causa da crise sanitária e econômica, 34% das empresas reduziram o quadro de funcionários. No setor de serviços, esse percentual foi de 43%. Os piores resultados foram para os serviços prestados às famílias com 57% e de manutenção de reparação com 52%. No próximo bloco, os salões de beleza atendem clientes respeitando protocolos de saúde. E mais, curso de enfermagem da UFIMA prepara cartilha com orientações sobre o vírus HIV. Até já! Legenda Adriana Zanotto